Olha só, clicou num vídeo de linguagens, hein? Significa dizer que você quer tirar um notão na prova e parar com aquele mimizinho assim Ah, linguagens é uma prova desvalorizada, linguagens é só interpretação É uma grande burrice você achar que você não precisa estudar linguagens A pessoa, ela só vai saber que ela precisava ter estudado linguagens quando for tarde demais Mas você chegou nesse vídeo do jeito certo, no momento certo da tua preparação Então preste atenção no que eu vou ensinar pra você aqui agora Eu vou te mostrar como que você tem que fazer a prova de linguagens do jeito certo, do jeito estratégico E pra te mostrar isso, eu vou passar por três regras básicas Sendo que a regra de número 3 é a regra mais importante de todas Então separarei na sequência esse vídeo aqui em capítulos Sendo que o capítulo 3 era o mais importante Mas não adianta você tentar chegar no capítulo 3 sem antes ter assistido ao capítulo 1 e ao capítulo 2 Então preste muita atenção agora Primeira coisa que você tem que entender é A prova de linguagens é muito longa, muito desgastante, muito difícil Se você tiver prejuízo na prova de linguagens Não se ferrou só em linguagens Você se ferrou também na prova de natureza, de humanas e na redação Porque se você for mal em linguagens, você tentar fazer as questões e não conseguir Você vai se desanimar e vai perder muito tempo E essa perda de tempo, essa perda de energia Vai influenciar negativamente na redação e também na prova de humanas Então por isso eu falo É uma grande burrice Você ignorar linguagens Porque, entendo uma coisa Dá pra você ter mais resultado Chega mais perto da câmera aí Dá pra você ter mais resultado Estudando metade da matéria Por quê? Cara, eu dei aula já em vários cursos Inclusive tem um curso grande aqui Que a cor é até a cor verde Que eu já dei aula aqui nesse curso E lá eles mandavam assim Tem que falar sobre os 25 estilos literários Só que eu achava uma incoerência Por quê? Porque se eu tivesse que falar sobre os 25 estilos literários No final das contas, na prova de mim Só caía o estilo 2 do máximo Meu Deus Mas eu percebi que eu precisava falar sobre aqueles estilos literários Porque estava no planejamento E se cada professor do cursinho falasse o que quisesse Ia virar uma coisa doida Ia virar um samba doido Não posso falar samba do que é uma expressão racista, tá? É uma coisa muito doida Então o que eu poderia fazer hoje pra te ajudar? Eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer O que você não tem que fazer na prova de linguagem Então preste atenção comigo aqui, ó A primeira regra que você tem que seguir na hora de fazer a prova de linguagem É não faça prova de linguagens com uma criança O que uma criança faz? A professorinha deu a provinha pra ela Aí a criancinha vai fazer o quê? Questão 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4 Ou seja, o pior erro é fazer as questões na ordem numérica Então não faça as questões na ordem numérica Por quê, profinho? Porque você vai se ferrar muito, beleza? Ou seja, você tem que fazer a prova em outra ordem Só que tem muita gente que cria ordens doidas na cabeça Tem um aluno que fala assim Antes de entrar no método de linguagem sem segredos O aluno vem e fala assim Vou fazer então as questões com textos pequenos Aí vai lá e se estraga todo Por quê? Porque vai e pega um texto de 3 linhas De 3 versos Que é um poema Um poema parnasiano Parnasiano não Porque para ser parnasiano tem que ter São versos decacílabos Ou seja, vai lá e pega um texto de 10 linhas É um verso decacílabo Ou seja, o tamanho do texto Não tem nada a ver com a dificuldade da questão Então não crie ordens doidas na sua cabeça Senão você vai se ferrar muito, beleza? Então, para fim, qual que é a ordem certa que eu tenho que fazer? Eu vou te contar aqui para facilitar a tua vida E para simplificar o vídeo Eu vou te contar os 3 tipos de questões Que vocês têm que fazer primeiro Certo ou não, beleza? Eu até poderia falar dos 10 tipos Mas o vídeo ficaria muito longo E você não assiste vídeo longo de educação Só assiste vídeo longo de outras coisas Por isso que eu fico boladão contigo Então se liga aqui A primeira coisa é Faça na ordem pedagógica O que significa ordem pedagógica para fim? Ordem pedagógica é quando você obedece Aquilo que é pedido na questão Você não está preocupado com o tamanho do texto Porque a prova de linguagem tem textos muito longos Mas às vezes nem é obrigatório você ler o texto Você lê porque você é bobo Quem lê texto grande é porque não sabe fazer prova Infelizmente a verdade é essa Porque no texto grande você tem que selecionar aquilo que foi pedido Então a ordem pedagógica é a ordem daquilo que foi pedido na questão A ordem pedagógica para você começar a tomar a sua iniciativa É questões com imagens de campanhas É o primeiro tipo de questão que você vai fazer Primeiro tipo de questão são as imagens de campanhas Não confunda imagens de campanhas com imagens de poemas e artes plásticas Você tem que ter essa sagacidade, essa malícia Vou te mostrar então na prova do ENEM 2022 Aqui ó Vamos supor que você esteja fazendo a prova do ENEM 2022 Vou colocar ela aqui na minha mão agora O que a pessoa bobinha faria? Primeiro faria as questões de inglês e espanhol na ordem Depois aqui ó Questão 6 Questão 7 que começa objetivamente Aqui ó, questão 6 Show A pessoa já faria a 6 Depois a 7 Depois a 8 Só que é uma grande besteira Por quê? Porque eu não vou fazer primeiro essas questões aqui de texto Eu vou fazer as de texto híbrido As de imagem Por exemplo aqui ó A questão 7 seria a minha primeira questão da prova Tu entendeu isso? A questão 7 não seria a minha sétima questão da prova A questão 7 seria pra mim a primeira questão Porque é uma questão que tem uma imagem de uma campanha publicitária Aí depois eu passo de novo e vou pra questão 9 Porque a questão 9 é uma questão de imagens de campanhas Então essa seria a minha segunda questão da prova Tu tá entendendo o que eu tô falando? Preste atenção Eu sempre falo isso com os alunos do Método Linguais Sem Segredos Aí teve uma aluna que virou pra mim e falou assim Eu não vou fazer assim Eu falei assim por quê menina? Ela botou nos comentários da plataforma Porque eu tenho toque pra fim Eu não consigo fazer a primeira questão 2 Sem ter feito a questão 1 Eu falei Você vai se tratar então Vai no psicólogo Vai tratar esse transtorno Esse toque Que talvez nem seja toque Talvez seja apenas ali um hábito Por quê? Porque isso de fazer a primeira 1 Pra daí depois fazer a 2 Isso vai te prejudicar muito Não só na prova de linguagem Mas em todas as provas objetivas que você for fazer na tua vida Porque pensa comigo Seja lógico Para de pensar bobeira E seja lógico Se você faz primeiro A questão 1 Depois a 2 Depois a 3 Depois a 4 Depois a 5 Depois a 6 Pra ir depois a 7 A 7 é a questão mais fácil da prova Ou seja Você se cansou nas questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 E a 7 você talvez até erre Porque você tá cansado Desatento Desatenta Vou falar sempre no feminino Que quem assiste meus vídeos A maioria é mulher Então se você é mulher Que tá vendo meu vídeo Comenta aí Bota nos comentários Sou mulher Se você é homem Que tá vendo meu vídeo Coloca aí Sou homem Se você não se identifica com Nem mulher Nome Coloca o gênero Com qual você se identifica aí Nos comentários Porque eu quero saber Quem que são as pessoas Que mais assistem meus vídeos Aqui no YouTube Beleza? Então já entendeu aqui a lógica Certo? Eu posso até continuar fazendo com você A questão 15 Ela seria uma terceira questão Ah, mas eu não vou estar perdendo muito tempo Fazendo essas coisas Não, não vou perder tempo nenhum, cara Para de bobeira Por quê? Porque aqui eu não tô analisando O que tá escrito Eu só tô batendo o olho E vendo, ó Isso aqui é campanha Vou fazer O que eu não consegui bater o olho Eu não bati o olho Nenhum tipo de campanha Opa, bati mais uma campanha aqui, ó Quatro Depois eu, ó Bati mais o olho aqui Aqui mais uma campanha É, não é bem uma campanha Então pulo Pá Show Opa Ah, isso aqui não é uma campanha Isso aqui é uma imagem De um arte plástica Arte plástica Show Arte plástica Pronto Então esquece Você já vai fazer primeiro as questões Que você E não é pra você primeiro classificar E depois voltar e fazer Não Viu que é uma questão de imagem De campanhas Já vai já E faz Porque ela é uma questão fácil Show Beleza Então o nosso primeiro ponto Do vídeo já foi Lembra que A gente tem três pontos do vídeo Se você tá aqui comigo já Mais de oito minutos de vídeo É porque você tá comprometido Em fazer tua prova de linguagem Da melhor forma possível Sem aquela mimizada de Ah, linguagem da terra e baixa Irmão, linguagem da terra e baixa Mas tu quer medicina E medicina Você precisa fazer O seu papel De casa O seu dever O seu papel de casa O seu dever de casa Em todas as provas Não só na prova de redação Que é tua obrigação Tirar um novecento mais em quarenta minutos Nem só na prova de matemática Que também é tua obrigação Tirar um notão Show Então vamos voltar aqui No nosso esquema Primeiras campanhas Primeiras questões Com imagens Show Depois você faz As questões Enfim Se tu quiser que eu faça um vídeo aqui Com as três Três primeiras questões Mais importantes Bota nos comentários Pra fim Faça o vídeo das três primeiras questões Mais importantes Pra esse vídeo não ficar muito longo Beleza? Segunda coisa que você vai fazer É o seguinte Segunda regra Valorize Mais O enunciado Do que o texto Uma vez eu perguntei lá no curso Do método Livrar sem segredos Perguntei assim Galera O que é mais importante? O texto da questão O enunciado da questão Aliás Perguntei assim O que é o mais importante Dentro de uma questão do Enem? Aí o pessoal fala assim O texto Cara não O texto é aquilo Que é menos importante Se eu tiver que fazer Uma valorização Do que é mais importante Do que é menos importante Dentro de uma questão Da prova do Enem Seria mais ou menos assim Numa questão Da prova do Enem O mais importante É o enunciado Depois Até porque o enunciado É aquilo que está sendo pedido Então é o que eu quero testar Do teu conhecimento Depois do enunciado A segunda coisa mais importante Não é o texto São as alternativas Show A, B, C, D e E Alves alternativas Depois que eu saio das alternativas O que é mais importante É a fonte da questão Porque a fonte da questão A fonte do texto Geralmente resume o texto Então a fonte é mais importante Do que o próprio texto A fonte do texto Do próprio texto Depois da fonte O que é mais importante É o título do texto Beleza? Depois do título do texto Aí sim Vem o corpo do texto Só que esse corpo do texto Não é o corpo Que você quer É o corpo estratégico Por exemplo Se no texto O enunciado Pedir para tu ver a introdução Você vai ver só a introdução Então essa aqui É basicamente a lógica De importância De uma questão Primeiro enunciado Depois alternativa E por aí vai Show? Beleza Valorize mais o enunciado Do que o texto Por exemplo Olha aqui essa questão 16 do ENEM 2022 Aqui vem pedindo O texto é exemplar De um gênero discursivo Que cumpre a função social de Aí a pessoa afobada Ela vai ler primeiro o texto Depois vai ver o enunciado Só que tu tem que fazer O caminho inverso Primeiro você vai ter que ver O que ele está pedindo Ele está pedindo Qual que é a função Social Do texto Que você está analisando Quando a gente estiver Diante desse tipo De pergunta Você tem que ir Agora para a fonte Do texto Saber que esse texto Ele foi escrito Numa revista À época Meu Deus Isso aqui é muito importante Porque Um texto que é escrito Dentro de uma revista Ele só pode ser Um gênero jornalístico E quais são Os cinco gêneros Jornalísticos Mais importantes Dentro da prova do ENEM Que eu chamo de Um pessoal Eu chamo de Karen Qual que é a Karen? Karen Quem que é a Karen? Profinho C A R E N Karen C Crônica Fundamental Cai direto A Artigo de opinião R Resenha Que inclusive Esse texto aí Que a gente está analisando Uma resenha É Vamos dar uma olhada aqui Daqui a pouco a gente volta Para o mapa É uma resenha Ou seja Já vou ler aqui Já vou saber Mais ou menos Que é um texto Que avalia Um filme Está vendo aqui Helena é um filme Sobre a irmã Etc Etc Então qual que é a função De uma resenha? Não é narrar Não é descrever Não é sintetizar Não é lançar A função é avaliar Pronto Nem precisa ler o texto todo Só passa o olho Vê qual que é o gênero Bota lá Letra E Gabarito Gabarito Fiz a questão aí Quantos segundos Eu fiz Em 20 segundos Muito fácil Muito fácil Aí tu vem aqui agora E coloca aqui O E é o que? É entrevista E qual que é o N? Não vou falar Você que vai colocar nos comentários Gênero jornalístico Muito importante Muito frequente Na prova de linguagem Que começa com N Não vou falar O que vai falar? Muito show Adoro Então se liga galerinha Tu entendeu essa segunda parte A terceira parte agora Mais importante Pra você que tá aqui No final do vídeo Encontre a teoria Por trás Da questão Meu Deus A prova do Enem Não é uma prova De conhecimento gerais A prova do Enem É uma prova de Teoria Monstro Então você tem que encontrar A teoria por trás da questão Por exemplo Toda questão Ou pelo menos 99% Das questões do Enem Vão ter uma teoria Por trás Mas muita gente Não sabe disso Acho que a prova do Enem É puramente interpretativa Só que não é Então se você tá diante Por exemplo De uma questão Como essa aqui Qual que é a teoria Por trás dessa questão? Teoria são gêneros textuais Então estude Os gêneros textuais Por exemplo Já que a gente identificou Que eu tenho uma questão De gênero Quando você for estudar O gênero Pra galera que já tá Dentro do método Igual e sem segredos Vem aqui No módulo 2 Que são os gêneros textuais E aqui você vai vir Vai pegar o ebook Dos gêneros textuais Pá Vai dar 5 estrelas Na aula Porque ele é muito importante E você vai ter aqui Todos os principais Gêneros textuais 50 gêneros textuais Então aqui eu tenho Notícia Reportagem E nesse material Por exemplo Que tá dentro Do módulo de gêneros Eu tenho não só A explicação Do gênero Mas eu tenho também Uma questão do Enem Em que foi cobrado Um gênero Daquele tipo Entendeu? Então eu tenho ali Todo o material completo Todo o material Com gabarito comentado Tudo certinho E são 50 gêneros Se você vai fazer A prova de linguagens Tu não sabe a diferença Entre uma notícia Na reportagem Não sabe a diferença Por exemplo Entre um índice E um sumário Não sabe o que é Um epílogo Então você vai ter Muita dificuldade na prova Não porque você é burro Nem porque a prova de linguagens Interpretativa e abstrata Não Porque você não estudou E é óbvio Se você vai fazer uma prova E você não estudou Pra essa prova Você não vai ter sucesso Cara É a realidade Não tem como Então recapitula comigo O que eu ensinei Pra você agora Encontre a teoria Por trás da questão Show ou não show Então já que você Tá aqui comigo Nesta aula Eu vou fazer o seguinte Contigo Clica nesse vídeo Que tá aparecendo Aqui do ladinho Tá aqui ó Do ladinho Pá E continua vendo Porque essa é uma aula Muito, muito, muito Muito importante Até mais importante Que essa que você acabou De ver agora Vai